Fala, mestres e mestres da minha querida Caldeia BR, tudo bem? Temos aqui novidades da FJOL e teremos aqui logo de cara a live do próximo evento, que vai ser provavelmente liberado lá pro sábado, uma da manhã do sábado pra gente, ou quatro da manhã, ou dia 29, quatro da manhã, eles não liberaram o horário específico ainda, mas já temos uma live agendada que vai acontecer dez da noite do dia 28. Amanhã, quinta-feira, já estarei cobrindo aqui com vocês essa live, como o de costume. Próxima notícia vai ser a campanha de Primavera Spring, que já está acontecendo a Primavera nos Estados Unidos, aqui pra gente, estamos saindo do verão, estamos saindo. A campanha vai entrar sexta-feira, dia 29, dois da manhã para eles lá, pra gente vai ser seis da manhã, irá até dia 25 do 4 de abril, caramba, mas vai durar bastante. Temos aqui a minha linda e maravilhosa esposa fazendo cosplay de JK, perfeita. Vamos ter bastante recompensas e sim, vai valer a pena. Se a gente conseguir um total de 50 mil reactions nas redes sociais, o que não vai ser tão difícil, ainda mais com a live que eles vão fazer, eles vão destacar isso daqui, vamos ganhar um total de cinco tickets e 12 centos quartos, o que totaliza aí para a gente nove rolls. Bastante, interessante, gostei. basicamente só por reagir nas redes sociais e vamos receber esse prêmio lá no dia 19 de abril. Temos aí então até o dia 14 de abril para conseguir bater essa meta de 50 mil reações, provavelmente Twitter mais Facebook, como de costume aqui, uns dois, dando like, compartilhando. Então se você estiver aí seguindo o FGO lá no X ou no Facebook, cara, deixa o like e compartilha porque vai precisar. Dia 19 de abril é quando eles planejam distribuir para a gente, tá? Batendo aqui 5 da manhã, 5 ou 6 da manhã, tá bom? Vamos ter também novas missões limitadas que vão durar até o final da campanha, até o dia 25, você vai poder aclamar por elas até o dia 2 de... nossa, lá de maio. Enfim, isso daqui é muito bom porque vai nos dar um total de 16 centos quartos e 2 sumo tickets, dando um total aí de 7 rolls, muito bom. Até o momento, 7 mais 9, 16 rolls, muito bom, 16 rolls até o momento. É basicamente missões muito bobas, cara, ó, elevar o level da mesh, acender qualquer servo para a primeira ascensão, completar a Fuyuki, completar a primeira, segunda e terceira singularidade, qualquer um faz daqui em um dia, adicionar um novo amigo, nossa, muito fácil. E pega esse aqui, boboiro, bobeiro, 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 muito fácil. Temos aí até o momento 16 rolls. Vamos aumentar aqui o slot de amigos iniciais, que antes era 28, quando você começava a jogar agora vai pra T31. Vamos ter o AP reduzido por 1 quarto da main quest, da parte 1 do jogo, tá, até Salomon. Também até a parte 2, até o capítulo 2 do LB2, tá, ok. Porque tá acontecendo o Road Saber. E o Start to Dash vai estar com bônus de recompensa pra quem estiver começando o jogo aí, por tempo limitado, tá. Muito bom essa campanha, interessante, vai dar 16 rolls de cara, cara. Excelentíssimo. Tinha que ser minha esposa, né. Mas enfim, temos aqui a campanha The User Survey, que é onde a gente responde perguntas, onde nós temos chance de conversar com a Aniplex em si, né, com a Last Angle e os desenvolvedores, e dar a nossa opinião do que eles perguntam pra gente. Vai ter várias perguntas e muitos minutos pra escolha, e também perguntas pra você escrever. Vale lembrar que isso vale pra cada ID, é por ID. Então se você tem uma conta, pega o seu ID e cola, você só pode ver uma vez. Completando os requisitos, tu ganha 4 tickets. E 4 tickets mais os 16, dá 20 rolls. Levando em conta que a cada 10, independente se for ticket USQ, você ganha 1 roll extra. Temos aí 22 rolls no total, né, que são 2 de bônus, 1 a cada 10. Mas 22 rolls, cara, é bastante roll até pra gente que acabou de pegar uma cacetada do Telos LaFest, né, interessante. Vai ser liberado dia 29, às 2 da manhã pra eles, no caso pra gente, 6 da manhã do dia 29. Vai vir junto com o evento da Morgan, provavelmente. E é isso aí, pessoas. Beijo na bunda, deixa o like, compartilha e a gente se vê aí na live do ENA. Feito com o apoio de Daniel Miranda, Júlio Passini, Alex Ribeiro, Jonathan Alves, Vinícius Carvalho, Rony Gomes dos Santos. Venha apanhar no Lost Delta 6 Dublado, link na descrição. Tchau, tchau, tchau.